Hey, hey, aham, aham Peraí aqui galera, bem vindos a mais um vídeo E hoje eu tô aqui com o Oliver Vocês já conhecem o canal Onde está o Oliver? Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Prazer em receber vocês aqui na minha Humildicidade de Marlborough Estamos aqui na cidade do cigarro Que bosta Mas a gente vai fazer essa piada várias vezes Então é aceitável Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre custo de vida Nossa, tá muito sono o cara Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre custo de vida Aqui em Marlborough, é Marlborough ou Marlborough? A galera, os americanos falam Marlborough Marlborough, é uma coisa bem feia de falar Mas a gente é brasileiro, então a gente fala Marlborough É, a gente tem cara que fala Marlborough, tem cara que fala Marlborough, eu falo Marlborough É tipo o irmão É tipo isso As piadas do Nero hoje estão maravilhosas Deu pra perceber isso aí Mas antes da gente começar, eu queria pedir pra você Se inscrever no canal, se você não é inscrito Ainda, ativa o sininho das notificações Pra você não perder os conteúdos A gente sabe que o YouTube muitas vezes não entrega É meio chato isso, então confere Se você já é inscrito, confere se o sininho tá ativado aí, beleza? Vocês não tem que fazer nada A sua missão nesse vídeo aqui é simplesmente se inscrever no canal e dar o like É muito fácil, cara Ele já tá fazendo todo o trabalho pesado pra você Não paga nada Você tá recebendo informação e não tá pagando nada É isso aí Só a internet, né? Porque a internet não paga Isso aí, tem que pagar Pelo menos isso aí Mas seja recíproco Se inscreva no canal do cara Porque ele tá trazendo um monte de conteúdo legal pra vocês Exatamente Obrigado Mas antes da gente começar Eu queria perguntar pro Oliver Por que Massachusetts? Como que começou essa história aí? Tipo, você estava no Brasil lá Vou com a Massachusetts Não, pior que não, cara Na verdade eu saí do Brasil sem data pra voltar Mas o destino não era os Estados Unidos A princípio eu iria pra Europa Meu irmão mora lá Eu tenho negócios com meu irmão lá Então a princípio eu iria pra lá Mas eu vim aqui visitar, passear Fui pra Nova York Passei pela sua terra lá de New York E eu tinha conhecido morando em Massachusetts Ele me chamou pra vir aqui conhecer e tal E cheguei aqui Eu gostei bastante do lugar A gente Eu fiquei no apartamento dele durante um período Então foi bem legal E cara, no final das contas Eu descobri que meu inglês era uma bosta E aí eu decidi estudar inglês aqui Foi quando eu comecei a ir pra escola Estudar inglês E cara, é complicado Porque você vem pros Estados Unidos Às vezes Vocês mesmos que estão assistindo esse vídeo De repente vocês vêm aqui Com a intenção de ficar um determinado período Ou conhecer uma determinada coisa Ou viver uma determinada cultura Ali, não sei E chegando aqui a sua vida muda As coisas mudam E estando aqui as coisas foram mudando E assim Resumo da história Pra não ficar muito só nisso Eu não consigo mais ir embora, cara Porque cada vez é uma coisa nova Entendeu? Aí eu criei o canal O canal deu uma crescida Aí a Kika começou a gostar bastante Kika é minha esposa Pra quem não conhece Começou a gostar bastante daqui Agora ela tá com um plano De ficar aqui mais tempo E assim eu vou ficando, cara Até eu poder ir embora Então o plano nunca foi vir pra cá morar? Não, cara Nunca foi E eu acho que ainda não é O plano não é morar aqui pra sempre, não A gente tava falando disso Acho que não é meu plano morar aqui pra sempre, não, cara Acabou o vídeo Acabou, tchau Então, o Oliver já mora há um tempo aqui Quanto tempo mesmo? Cara, tem dois anos e alguma coisa Ele me falou já Mas eu tô perguntando pra vocês saberem, tá? Exatamente Dois anos e meio, mais ou menos Então você já sabe mais ou menos Como que é a vida aqui, né? Morou um pouquinho de tempo aqui A gente deve saber, né? Sim, sim Não é muito tempo Mas, né, cara É um tempo É um tempo que eu acho que dá pra gente observar bastante coisa Sou muito observador, cara Então, assim, eu gosto muito Eu gostei muito de conhecer essa história Tão interessante dos imigrantes aqui nos Estados Unidos, né? Dos imigrantes brasileiros Porque até então A gente não sabe, quando a gente tá no Brasil Que existe um pequeno Brasil dentro dos Estados Unidos Exato O Newark é um pequeno Brasil dentro É uma pequena Minas Gerais, né? Mas a Tio Cês também tem suas pequenas Minas Gerais aqui dentro Então, eu fico conhecendo essa realidade do imigrante e tal E, sim, eu conheço um pouquinho aqui Dá pra eu falar um pouquinho pro pessoal A galera que tá vendo aqui Provavelmente tem o sonho de vir pra cá, né? Todo mundo A maioria dos inscritos são assim, né? Sim Então, eles ficam se imaginando, né? Será que eu consigo? Será que é possível? Quanto que você acha que, em média, uma pessoa tem que guardar, assim, de dinheiro lá no Brasil Pra ela, de repente, tentar uma vida aqui? Cara, eu acho que a primeira coisa que a pessoa precisa responder É o que ela está vindo fazer aqui Isso é muito importante Quando você vai determinar qual que é o objetivo pra sua vida A primeira coisa é você colocar qual é o objetivo principal Isso é, inclusive, uma das coisas que eu ensino dentro do meu guia É você separar o seu objetivo principal em pequenos objetivos É ramificar ele, exatamente, eu acho que essa é a palavra Pra que você tenha pequenos objetivos que você vai alcançando Uma das questões que você precisa definir ao vir pra cá É responder a pergunta O que você está vindo buscar nos Estados Unidos? O que você está vindo fazer aqui? Cara, você está vindo estudar? Você está vindo passar um período aqui? Dar uma desintoxicada do Brasil? Eu saí do Brasil pra dar uma desintoxicada A realidade é essa E eu não penso em voltar pro Brasil tão cedo Quissá, nunca mais Mas muita gente vem pra cá com o intuito de trabalhar Muita gente vem pra cá com o intuito de estudar Muita gente vem pra cá com o intuito de fazer um intercâmbio A minha empresa, visto pronto, a gente trabalha com muitas pessoas Que estão vindo pra cá pra fazer intercâmbio, por exemplo Pra voltar pro Brasil e conseguir um salário maior Então, no caso deles, é mais fácil precificar Quanto que custa esse projeto deles Pra quem está vindo trabalhar Eu acho que o cara tem que pensar, de repente, aí Desde o momento da chegada Até o momento que ele comece a monetizar a vida dele aqui, né? Começa a fazer dinheiro aqui Então, se o cara vem pra cá com a perspectiva De começar a trabalhar em um, dois meses Eu acho que o ideal seria ele fazer uma reserva De dois, três meses de grana De preferência, aí, um pouco mais Pra que ele tenha uma gordura, né, cara? Sim, é sempre melhor você ter um pouquinho a mais, né? Sim, mas assim, eu conheço dos mais diversos tipos Eu tenho amigos meus aqui que chegaram nos Estados Unidos com mil dólares, cara Eu tenho amigos que chegaram com quinhentos dólares, cara Eu tenho amigos que chegaram com três mil dólares Tenho amigos que chegaram com seis Tenho amigos que chegaram com dez, vinte, trinta, cinquenta Aí depende do que cada um está disposto a passar Até chegar onde ele quer chegar Então, tem gente que eu conheço que chegou aqui Tipo, e no outro dia estava trabalhando Então, meio que o cara não tinha problema Ele não ter muita grana, entendeu? Mas isso é muito relativo Acho que é difícil responder essa pergunta exatamente aí Sim, na verdade não tem como você responder exatamente Eu acho que cada um tem que descobrir De acordo com o perfil da pessoa, né? O que que ela... Sim Mas, assim, baseado em aluguês Por exemplo, quanto que é a média, assim, de aluguel De apartamento ou de quarto, né? Porque muita gente vem e opta por morar compartilhado Tá no quarto, né? Sim O que é a média aqui? Bom, vamos falar de quarto, então Quarto a gente vai encontrar aqui Considerando as regiões mais procuradas por brasileiros Que seria a região de Framingham Que é mais aqui pra cá onde a gente tá E a região de Everett Que é lá do outro lado de Boston Eu acho que dá mais ou menos a mesma média Um quarto vai sair por volta de setecentos e cinquenta, oitocentos dólares Nossa, tudo isso? É, você acha caro? Nossa, tá tipo Nova York É, caramba Tem quarto de setecentos dólares em Nova York? Tem, tem Caraca, eu achava que era mais É assim Não, tem É raro, mas tem Não, é assim Tipo assim, mil dólares, vai Vamos chutar em Nova York, né? Aham Mas lá onde eu moro é tipo setecentos, oitocentos Ok É, então esse é o valor Tá caro? Eu achava que aqui era mais baixo Não, cara O custo de vida em uma setecentos não é muito baixo, não Porque eu acho que os salários aqui não são baixos, não Os salários aqui são bem altos, na realidade E tem um dos maiores salários mínimos dos Estados Unidos Então acho que isso inflaciona bastante também O custo de tudo aqui Comida eu acho que é mais ou menos a mesma coisa Mas quarto a gente poderia ficar nessa média aí Setecentos e quinhentos, oitocentos dólares um quarto Claro que isso não funciona pra alguém que é um casal Ou a não ser que o cara aluga um quarto pra casal Que aí vai ficar um pouco mais caro, novecentos, mil dólares Tem também estúdio, que é um quarto integrado com sala e cozinha Funciona também pra casal A gente pode colocar aí a partir de mil e duzentos É, mil e duzentos e cinquenta dólares Temos também apartamentos de um quarto Que aí funciona melhor pra quem quer mais privacidade Tipo, eu não aguento ficar com a Kika no mesmo ambiente Vinte e quatro horas por dia, tá ligado? Não sei se você aguenta com a sua mina Mas com a minha não dá Então pra gente é ideal ter um quarto separado de uma sala Como a gente mora hoje Eu pago barato, não vou falar o meu preço porque Não vou falar porque não é parâmetro Não é padrão, né? Não é padrão, onde eu moro é meu amigo Então, tipo, não adianta vocês procurarem daquele preço Vocês não vão achar Mas assim, vocês vão pagar aqui um quarto Por volta de mil e quatrocentos dólares, mil e trezentos e cinquenta dólares Dois quartos, mil e setecentos Três quartos aí, mil e novecentos dólares Nossa, tá bem parecido com lá Eu acho que é bem parecido Sim, eu acho que não é muito diferente Mas porque a gente não tá muito longe, assim, né? Eu achava, assim, porque a galera vinha pra cá Por ser uma região mais afastada Que aqui seria mais barato Sim, não, não Isso aqui, isso porque é Málvore, cara Se você for pra Boston mesmo Nossa, lá é tipo Sim, bem mais alto, bem mais alto Caraca, pra você alugar uma casa você precisa de um trabalho, né? Qual que é a média dos pagamentos aqui, né? Tô falando no mundo do imigrante padrão Que a gente, que assiste os vídeos do YouTube, né? Sim, cara, sim Essa galera, eles ganham aqui em Massachusetts Por volta de quinze dólares na construção Quatorze, quinze dólares começa-se ganhando isso Na construção civil é o que meus amigos todos me falam Ah, já começa? Tipo, o cara não sabe nada E vai começar com quinze ou não? Na verdade, a maioria é sim Mas tem alguns brasileiros aqui Que eles apertam mais outros brasileiros Então tem amigo meu aqui Que começou ganhando doze dólares a hora Então eu achava também que era todo mundo quinze dólares Que começava a ganhar Mas tem amigo meu que já me falou que não Começou ganhando doze dólares a hora Mas na média é isso Quatorze, quinze Começa ganhando isso É, lá em Newark lá Começa com dez, onze O cara não sabe nada Tipo assim, ele chegou lá Geleião, sabe? Aham Aí normalmente se paga isso Dez, onze, máximo Pode crer E os caras choram ainda pra pagar Caramba, mano Nossa, cara Não, isso aqui lá ganha bem Tipo, paga bem Mas é que os brasileiros seguram mesmo Sim, eu acho que isso é em todo lugar, né? Um na hora, um na hora imédia É, esse menino quer participar do vídeo Mas é isso, construção civil é mais ou menos esse valor Limpeza, a galera trabalha bastante também Ah, quanto que a mulherada ganha tirando a limpeza? Cara, olha, eu tenho amigos que trabalham limpando Como é que fala? Comércios, né? Tipo, limpeza comercial Que ganha aí quinze dólares a hora Mas tem também a mulherada que trabalha limpando Casas Casas É tipo Eles falam helper, né? Ah, sim A pessoa não sabe Ela é helper, sim Exatamente É uma mina que ajuda alguém que é dona Do que eles chamam aqui de schedule É, o schedule É, exatamente Então, essa menina que é helper Ganha tipo, cento e vinte dólares o dia Mais ou menos Na verdade é mais ou menos trinta dólares por casa Por casa Cento e vinte ela já começa Ganhando isso? Ela começa ganhando Vinte e cinco, trinta dólares a casa Então faz quatro casas por dia Mais ou menos Dá mais ou menos isso aí Nossa, lá Então é lá a exploração Por quê? Porque lá A pessoa ganha Começa ganhando oitenta E faz umas cinco, seis casas Ah, é? É diferente, né? Aqui a galera Quer dizer, também não sei Estou falando assim Eu posso estar errado também Mas pelo menos De acordo com a sua percepção É, o que eu tenho visto Que meus amigos me contam E tudo mais Esse é o valor, cara Trinta dólares a casa Sim Mas se eu estiver fazendo uma besteira aqui Deixem nos comentários, por favor Não sou o maior especialista do mundo É, não Igual eu estou falando Ele está falando com a percepção dele Sim Envolve os amigos dele, né? Claro É o Instituto Data Oliver É o Instituto que traz as informações Exatamente Baseada no que eu acho Mas lá, tipo Eles exploram bastante Caramba, cara Eu falo explora Porque explora, gente Eu tenho que falar a verdade Para vocês Porque você é explorado No começo Não tem jeito Até você pegar o esquema Aqui dos Estados Unidos As pessoas montam em você Nossa, cara A pessoa que quer vir Para ser imigrante Tem que estar preparada Porque É a situação de muita gente, né, cara Que chega aí Sem documento para trabalhar Ou enfim Vem fazer aqui Estudar alguma coisa Mas não tem grana Para se manter, né? É Nem todo mundo tem uma empresa, né, cara? Nem todo mundo pode trabalhar remotamente Então o cara precisa ralar E etc e tal E infelizmente Está sujeito a cair na mão De gente que é explorador, né, bicho? Exatamente Infelizmente, né? E comida, cara? O que você acha? O que você acha Que a galera gasta lá De comida por mês, assim? Um casal, vai Um casal gordinho Tipo eu Comendo besteira, assim? Você viu o quanto Eu comendo brasileirinho, né? Você viu que não é pouco, né? Cara, eu sou um menino Que precisa de muita sustância Então, por favor Não economize Comi doce também? Também Ah, então tá Tipo assim, eu no Brasil A gente Meio que olhava Todos os preços das coisas Para pegar, né? Para você colocar no carinho Você fazia aquela Conta, tinha que fechar a conta, né? Aqui não tem muito disso, né? Se você trabalha Aqui você tem acesso a tudo Então Uma pessoa que vai no mercado E pega tudo que ela quer Não, também não vou exagerar Porque tudo que ela quer Depende de cada um, né? Mas você fazendo uma compra Com tudo que você precisa no mês E ainda comprando as besteirinhas Lá em New Jersey Você vai gastar uns 300 dólares no máximo Por mês? Por mês Caraca, que bom, cara Que bom É um bom valor, né? Tipo assim Eu gasto isso exagerando, sabe? É, cara? Se eu não comprar as besteiras Aí sai uns 200 Eu acho que não tá muito diferente daqui, não Desde que o cara coma coisas comuns Tipo arroz e feijão É, exato Que é o que a galera come no Brasil Mas tipo assim Se você for comer aspargos Se você for comer um negócio orgânico Aqui e tal Ah, não Aí vai crescer Aí vai dar uns 400 e tralala 500 dólares Sim Mas é que assim também É que você ganha em dólar Então você tá falando assim Eu vou lá e não tenho mais Então Eu ainda tenho esse problema Tá ligado? Eu ainda tenho esse problema Eu pego ali assim Tipo eu tento seguir um orçamento De compra mensal Mas Não vou dizer que a gente come mal não Porque dá pra comer bem Tá ligado? Come bem, né? Compra lá seu arroz e feijão Você come arroz e feijão sempre? Não, a gente não come todo dia arroz e feijão não A Kika A Kika ela tem tipo Mania de europeia Ah, ok Ela acha que ela Tá zoando Não é brincadeira Ela vai ficar brava comigo Eu tô falando isso aí Não, mas ela gosta de comer Ela não gosta de comer arroz e feijão Eu gosto de comer arroz e feijão Tá ligado? Ela gosta de comer coisas diferenciadas Tipo não diferenciadas Ela tem um gosto mais fina Não é nem mais fina Ela só não gosta de comer arroz e feijão todo dia Então tem dia que ela come uma massa Ela não mistura macarrão com arroz e feijão Eu misturo Olha, Niko Não sei se você mistura A gente é mais pedreiro, né? Eu sou pedreiro Eu sou pedreiraço, tá ligado? Então eu misturo arroz e feijão E mano, mando ver Até faço mexo assim Eu vi uma história Você coloca até batatinha Exatamente Eu ponho até batata chips assim em cima Que eu gosto Ela odeia, cara Que eu faço isso Então se ela vai comer massa É massa Ela vai comer arroz e feijão É arroz e feijão Mas na maioria das vezes Ela come só arroz Ah, ok E aí eu me acostumei também Então eu acabei não comendo tanto arroz e feijão Mas eu acho que é mais caro Você não comer arroz e feijão Porque o arroz e feijão te dá sustância É, exato Se você não comer arroz e feijão Você se ferrou Que tem que comer mais, tá ligado? Eu prefiro muito mais Montar um pratão com arroz e feijão E a carne pequena Kika, já fica aí a dica pra você Vai voltar a comprar arroz e feijão Para, 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 para tudo Se você quiser ver a continuação Dessa entrevista Que tá super bacana Deixa aí nos comentários Parte 2, beleza? Que aí eu solto o final do vídeo Eu não vou colocar tudo Porque tá dando quase uma hora aí, né? De vídeo Então vai ficar muito comprido, beleza? Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito ainda E lembra de ativar o sininho As notificações Para você não perder os próximos vídeos Mais uma vez Muito obrigado pelo acesso Eu sou o Neru E te vejo no próximo vídeo Bye, bye